Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao terceiro vídeo de Pum Simulator, o simulador de mendigo. Eu falei que eu ia farmar em off, mas eu acho que eu exagerei um pouquinho, né? Como vocês podem ver aí, eu montei praticamente todos os elementos da base, porque conforme eu fui jogando eu fui ficando curioso do que que dava pra fazer, de quais que eram as mecânicas que envolviam o crafting do game. Então mano, eu fiz desde mais alguns baús pra guardar coisa, esse forno aqui, ele é uma fundição de alumínio, então eu transformo sucata de metal em bloco, em lingotes de alumínio, que é isso aqui que vocês estão vendo. Eu também fiz, essa aqui é uma recicladora melhor, ela dobra o número de materiais, então tipo assim, se eu reciclo por exemplo, sei lá, uma tampa de lixo, um radiador, um radiador me dá exaustor, me dá tipo 10 metais. Se eu faço ideia que ele dá 20, eu fiz um forno de, uma função de cobre, ele me dá lingotes de cobre, né? Que são esses lingotes aqui também. E eu fiz o desfibrador, ele transforma madeira em papel, tá? Ele transforma madeira, deixa eu ver aqui se eu tenho um papelzinho. Ah, eu tenho um papel no inventário, aqui ó. Ele transforma a madeira em papel, que é também um componente de criação e tem um valor melhor. Eu aprendi a ganhar dinheiro no jogo, não tem muito segredo. Eu fiz também uma cabana pra um mendigo aqui, eu pago ele em cigarros e assim ele faz uma missão de juntar coisa. Então tipo, resumidamente mano, um cigarro vale 2.5 dólares em dinheiro, 5 cigarros vale 5 madeiras, um cigarro vale 5 papelão e um cigarro vale 5 sucata. Bem tranquilinho, é só mandar, eu posso construir mais alguns aqui e assim vai ficar a minha base. Mas eu dei uma boa olhada aqui na área de construção, eu ainda tenho que fazer o de alquimia, né? O alquimia tá aqui, não, nem lembro onde é que tá o alquimia. Tá aqui o alquimia, eu preciso de chapa de alumínio e eu tenho, então eu já vou fazer uma chapinha de alumínio aqui. Duas na verdade eu preciso, né? Só isso, talvez eu não tenha, não, eu não tenho duas não, então eu vou ter que... Opa, não, espada assim, chapa de alumínio, dá mais uma. Boa, fiz duas chapinhas de alumínio e aí vai dar pra fazer então uma panelinha alquímica aqui. Deixa eu fazer lá nesse canto. Beleza, aí é que eu posso então fazer as receitas que a gente já tinha visto, né? Ah, tem hora que eu me perco pra caralho, sai da mão de construção. Então a gente pode vir aqui e fazer, né, as nossas receitinhas. Aqui tá o livrinho, ficou bugado, mas tudo bem, a gente tem uma receitinha ali do Fuso Robreja. Aí eu fiz todas as pombas, então agora eu tenho todas as pombas, mas a melhor pomba no final das contas é a pomba shuriken mesmo, só que eu preciso dar uma upadinha nela, né? O que mais eu tenho pra fazer? Chat, deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto... Ah, lembrando, mano, se você gostar desse simulator, esquece que a playlist tá no topo da descrição. Conto com o seu like, é muito importante, eu só queria agradecer o feedback de todos vocês. Vamos focar na campanha, na aventura, tá? Mas enfim, então eu já fiz todos desses, já fiz todos dessa linha. Utilidades, eu podia fazer escada, eu poderia fazer uma cama melhor, mas eu não vi necessidade. Eu posso fazer a parte de jardinagem aqui no cantinho, também seria legal pra eu fazer grande coletor de guano. Alimente os pombos com sementes e colete um monte de guano. Eu não sei porque que eu coletaria guano. Pequeno coletor, não, eu poderia fazer isso aqui. Eu preciso de um pneu velho, depois eu trago. Vaso de flores, a gente pode então fazer os vasinhos pra fazer as sementinhas. Eu posso fazer turrets, né? Turretas de defesa, mas por enquanto tá suave. Construção é uma parte realmente mais estrutural, talvez eu faça depois num futuro um vídeo construindo uma base. E decorações, mano, a gente pode fazer, por exemplo, um quadrinho de pombinhas. E agora eu vou fazer, porque aí me convenceu pra caralho. Ah, mas tem que ser na parede, então deixa quieto. Eu não tenho paredes ainda, então não vai dar pra fazer, certo? Nossa base tá construidinha, nossas coisas estão avançadas. Eu aprendi, mano, grande parte das mecânicas do jogo. Então juntos agora a gente pode fazer a campanha. Mano, eu joguei até que bem, mano. Eu vou falar pra vocês que eu joguei uma boa quantidade de gameplay aqui no bagulhinho. E eu estou me divertindo horrores com esse jogo. Ele é bem legalzinho. Bem gostoso. Eu tô levando bastante papelão, porque o papelão é o que eu vou usar pra construir as paradinhas, tá? Ah, eu fiz o upgrade do carrinho. Inclusive, olha, mano, a velocidade que eu tô. Eu fiz o upgrade de velocidade no carrinho, mano. Eu aprendi, por exemplo... Ah, mano, um do bagulho que foi mais chatinho, até vou falar pra quem tiver interesse em jogar, foi a cerâmica. A cerâmica é o único bagulho que a gente não consegue produzir, né? Cerâmica a gente tem que comprar do palhaço. E, mano, 10 cerâmicas custa 20 dólares. E foi até por isso que eu senti a necessidade de aprender a ganhar dinheiro no game. Mano, depois que eu aprendi, a real é que é bem fácil ganhar dinheiro no game. O segredo é vender recurso. Cada recurso vale aí, se não me engano, são 60... Não, 30 centavos? 60 centavos. Acho que é 66 centavos. O negócio é assim, mano. Recurso vale dinheiro pra cacete. E sucata. Tanto sucata quanto madeira, quanto papelão, tem o mesmo valor. Então... Foi a melhor maneira que eu achei de... Olha, na verdade, só pra eu tirar essa dúvida, pra eu dar informação melhor aqui, ó. Só pra vocês terem noção. Uma madeira... Uma madeira é 66 centavos, mano. Só que, tipo assim, você pega um... Mano, tipo, um bagulho de madeira. Uma porta de madeira e você processa ela, ela vira 5. Se você tiver o processador melhor, ela vira 10 madeiras. Ó, só aqui que você consegue a cerâmica. E, mano, esse lugar aqui é muito bom pra farmar. Você consegue vir aqui do lado do palhaço. E tudo isso aqui são pilhas de lixo, ó. Então, tipo, eu vim aqui, ó. Porta de madeira. Então, são 10 madeiras. Então, mano, é 3 dólares e... Não, é 6 dólares só ali, tá ligado? Então, tipo, é isso que eu fiz. Eu vim aqui no palhaço. Eu farmo mais uma porta de madeira. Mano, é muito facinho ganhar dinheiro no game. É só fazer isso aqui. E aí, com o tempo, você vai pegar. Tipo assim, isso é lixo. Você não leva e tal. Não tem valor nenhum. Mano, eu tô um mendigo incrível. Eu queria falar isso mesmo. Nossa, eu tô o rei dos mendigos, tá? Eu só não sei muito bem esse caminho. Mas eu acho que talvez eu possa passar por aqui. Eu ainda me perco só um pouquinho no mapa. Depois eu vou fazer também, mano. E aí, tipo, como eu tenho mais bases, né? Agora, eu vou começar a espalhar. Ai, caralho. Mano, eu vou pagar 5 do olhinho. Vou pagar a taxa de proteção. Porque, mano, o dinheiro está easy peasy por enquanto, né? Eu vou seguir por esse caminho aqui. Eu vou chegar no meu objetivo. Mano, Zé, de novo, agradecer. O feedback dos vídeos de Mendigo Simulator foram muito bons. E a gente vai continuar explorando o jogo. É um pouco surpreendente o jogo, mano. Tipo, conforme eu vou jogando... Ah, meus pombinhos explosivos. Agora que eu vi que meus pombinhos estão com biriba. Vamos lá, mandar os pombinhos explodirem as câmeras. Oxi, mas... Ah, mas tá marcando no mapa. Eu que sou meio cego mesmo. Aqui tem mais uma câmera. Por aqui tem mais uma que eu não estou achando, hein, manos. Oi, eu sou bem cego mesmo. Vocês estão vendo essas câmeras fácil? Gente, eu não estou vendo. Deixa eu pegar a frutinha. Palhaço. Vou guardar no carrinho, porque a morinha palhaça é boa. Tem um ali. Ah, tá aqui, ó. No poste. Tem um aqui em cima, ó. Aqui. Essa aqui. Caralho, mano. Eu estou mandando minhas pombinhas explosivas, mano. Mas é o rei das pombas, né, mano? A gente sabe... Opa, mais uma câmera aqui escondidinha. Opa, aqui. Aqui na lâmpada, mano. Então, falta uma aqui, mano. Caralho. Ah, tá ali, ó. Ih, essa aqui tá muito muqueadinha. Ah, a gente tá investigando o lugar da nossa... Da Evil Way, onde eles fazem os exames, mano. Que, no caso, roubaram metade do meu cérebro, né? Vandalismo. Papelão, papelão não se precisa. Papelão não se precisa. Papelão é chato de pegar. Vai. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, mano. Caralho, eu preciso de você, velho. Cadê você? Pega o papelão, caralho. Paletão de madeira. Bicho, eu acho que é boss, hein, mano. Será? Mano, tem um rato aqui, velho. O que será isso? O que será isso? Evil Way? A tradução é caminho do mal, velho. Caralho, os caras são realmente muito maus. Televisãozinha, uns copinhos de plástico. Humano mais rato. Humano mais cerveja. Humano mais carrinho. Humano mais cerveja igual mendigo. Humano mais carrinho igual o quê, velho? Nossa, mano. E agora? Que isso, mano? Detetive Cartman. Encontra mais pistas. Ah, eu tô encontrando todas as pistas. Por que que tá marcado em U aqui? Só um bom lugar pra acampar à noite. Olha aí, um carrinho. Quê? Meu Deus. Que coisa estranha, mano. Qual que será a desse estudo? Ah, não dá pra subir aqui, ó. Descortaram tudo. Caralho, pior que faltam mais duas pistas ainda, meu. Não faço ideia. Tem uma Evil Way aqui. Será que a placa é uma pista? Olha agora. Não sei mais. Pô, e os murals aqui? Nada? Nada que preste, mano. Caralho, tá faltando alguma coisa aqui que eu não tô sabendo. Ah, será que essa porta abre? Vamos ver. Aqui é um bom lugar pra acampar, mano. As máquinas, os tanques. Tem umas máquinas ligadas aqui. Será que essas máquinas ligadas podem ser? Não pode. Ué, falta pista, gente. Ué, e agora? Buguei. Tá falando que eu deveria achar mais pistas, mas eu não faço ideia de que pistas são. Opa, achei um aqui. Desibernou, desibernou, desibernou no fim de semana. Beleza. Os caras fizeram cortes de gastos e algum dos ratos mutantes aí fugiu, mané. Caralho, é um pipi não, mané. É um pipi não, é um pipi não. Só falta uma pista agora. Agora eu não faço ideia de onde tá essa última pista, mano. Pô, porque aquela ali da caderneta já foi difícil de achar, mano. Pô, e agora? Pô, e agora? Eu quero um bom lugar pra acampar, né, mano? Era a pista. Vamos lá, o relógio. Não dá pra subir aqui mesmo, né? Homem-carro, eu não sei qual que é a boa agora. Vamos lá, um parkourzinho. Ah, não pera, porra. Tinha que ser esse aqui a pista, né? Então, esse... Ah, um dos tanques falhou, que deve ter sido aqui ali. Aí ele foi e libertou todos os outros. Aqui, tia, mais uma pista aqui. Mais uma prancheta. Nossa, será que... Essa política de contenção é muito escrota. Nossa, será que é o corpo dele? Nossa, que merda. Descartaram o corpo dele, mano. Nossa, será que o corpo dele foi experimentado com mais pessoas do que apenas nós. Mas, os experimentos derrotaram, e o corpo dele foi procurando por eles. Se eles ainda estão lá, talvez eles podem nos ajudar. Nós somos experimentos de colaboradores, porém. Bem, também, isso é o único lugar que nós temos agora, então nós temos que seguir. Vamos ver. Um dos que se libertaram por causa, e deixou os outros. Isso provavelmente levou um tempo antes de desfrostar, mas ele não quer esperar. Isso é muito perigoso, então ele escapar. Para continuar a missão, retorna aqui entre 22 e 2 horas. Caralho, mas que horas são? Ah, é 9 da manhã, velho. Putz, eu tenho que dar um jeito de passar o tempo. 22 e 2 da manhã, beleza. Porque eles vão vir acampar aqui. Eu estou com um pouco de medo, porque eu não... Ah, será que eu posso sair por essa porta aqui? Não, não, acho que não, né? Não, bom, beleza. A gente precisa voltar então à noite, chat. Vamos ver qual é que é desse rolê aqui, mano. Aqui é a porta que eu entrei, não é? Essa aqui. Nossa, mano, mas qual será que é, mano? Caralho. Estou preocupado. Ô, eu podia fazer uma base por aqui, né, mano? Mas eu não vou achar lugar para dormir. Então vamos embora, carrinho. É bom que a gente dá uma farmadinha de leves aqui. Pô, pior que ia mó rolê colar nesse pico aqui, hein, mano? Uia, porra. Fortinho. É bom que eu até mostro para vocês como é que eu ganho um pouquinho do dinheiro. Apesar que eu nem estou precisando de dinheiro, né? Ah, deixa eu ver esse tempo falando. Eu não estou precisando de dinheiro, mas talvez eu ache alguma loja de penhores aqui perto. Então, e as lojas de penhores estão sendo importantes para mim. Por quê? Porque eu estou comprando projetos nelas. Pô, mas eu fui burrão, né? Aí eu fui meio burrão. Porque eu voltei para o circo, eu não queria vir para o circo. Mas tudo bem, eu faço essa curva aqui, jogo para cá. Eu ainda não me... Tipo, tem alguns lugares do mapa que eu decorei, tá ligado? Mas tem muitos que ainda não. Ah, apesar que essa aqui foi a que eu vim, mano. Essa loja aqui talvez seja a loja que eu... Que eu comprei o super reciclador, tá ligado? Eu acho que é, mano. Vamos ver, não custa olhar. Tipo, eles vendem por aqui os projetinhos, é. Mas, ó, essa aqui foi a que eu vim e comprei o super bagulho de reciclagem. Deixa eu ver a próxima loja que tem aqui por cima. É lá na ponta. Então eu vou por cima, depois a gente dá a volta. Talvez até lá anoiteça. Eu poderia ir, tipo, para a nossa base e dormir, tá ligado? A gente pode dormir e o tempo passa mais rápido. Mas eu vou fazer esse tempo render um pouquinho, já que eu já estou aqui por cima. Tão, 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 tão. Ponto de skill eu tenho mais? Não, ainda não. Essa linha 1 foi bom para comprar, principalmente para fazer looting, tá ligado? Vamos ver qual que é o projeto que esse aqui tem. Ó, é o pequeno coletor de iguano lá, ó. Mas custa 10 doleta, mano. Eu não tenho 10 doleta. Deixa eu ver. Às vezes eu guardo um. Aqui, ó. Aqui o minha já vai dar. Beleza. Comprei um projetinho legal. Isso é uma boa para mim. Isso aqui é farming. Ah, mano, se eu descer... Ah, olha só. Porra, esse caminho é mó bom. Eu fazer essa volta no mapa é rapidinho de fazer. E eu já vou sair na minha base aqui agora. E eu vou formar um dinheirinho então, mano. Rapidinho a gente desce lá. Um negócio que eu preciso procurar também, porque, mano, tem uma loja de penhores muito aqui perto, tá ligado? Então eu meio que consigo resolver as paradas tudo ali. Ó, eu largo o carrinho aqui dentro. E eu começo a pegar. Então, por exemplo, ó, um negócio que vai me render bem vai ser isso aqui, mano. Aqui eu vou colocar um desse. Cada um desse vai ser 10 madeiras. Ou seja, cada um desse vai me gerar 6 dólares, mano. É muito esquema, né? Enquanto isso, deixa eu ver o que mais eu posso ir fazendo. Eu vou pegar a madeira e vou abastecer os fornos. E eu não peguei metal, né? Metal é uma das coisas que eu não peguei. Hum... Eu peguei você. Então eu vou, enquanto isso, usar o metal que eu tenho aqui. Nossa, eu tô usando bastante recurso, mano. Tá ligado, mano? Ó, então assim, velho, a gente vai... Produzindo bastante coisa, tá ligado? Deixa eu ver o que mais eu consigo fazer aqui. Nossa, eu não peguei cigarro, né, irmão? Papel eu vou guardar aqui, porque é um negócio que eu tô processando ainda. Aí, ó, já coloco madeira em tudo. Guardo esse treco. Pego o metal. Mano, e assim eu vou fazer o dia render até as 10 horas da noite, que é a hora que o bagulho fica louco. Estamos voltando aqui, 8 horas da noite agora, quase na hora do negócio. Nesse meu tempo, mano, eu lootei algumas coisinhas, eu montei a base ali, eu fui arrumando algumas coisinhas no game pra gente... Pra gente ir avançando sempre, né, mano? Isso é importante, é um jogo de sobrevivência no final das contas. Então a gente precisa farmar, né, mano? As paradinhas e tal. Então daqui a pouco eu vou conseguir ganhar um bom dinheirinho. Ó, esse negócio é muito bom. Isso aqui, sempre que você acha ele, você vende ele por 4 dolinhos direto, o tanque de propano. Eu não sei, tipo, se ele vai ter alguma utilidade de construção. Mas por enquanto eu tô vendendo tudo, se depois eu precisar ficar caçando eles, é um item bom também, sabe? De pegar aqui, ó, mais um. Opa, metalzinho, ó. Isso aqui dá 10 metais, ou seja, 6 dolinhos. Vamos ver. Dois trecos ali de televisão lixo, não importa. Então vambora. Tá quase dando 10 horas. E eu aproveitei então, eu fui limpando um pouquinho, né? Como eu falei pra vocês, até liberei uma nova base. Agora eu tenho uma base aqui na Praia do Norte. Essa aqui eu acho que eu vou construir uma casa na praia, mano, é. Eu vou ser um mendigo com uma casa na praia, mano. É, mano, chama. Beleza, o objetivo tá ali na frente. Tinha que ser às 10 da noite, mas tá quase lá já. Então eu já vou me posicionar mais ou menos por aqui. Agora oficialmente já é 10 da noite. Opa, errei o caminho. Mano, eu tô muito forte. A minha pombinha explosiva é muito... Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. O que, mano? Segui, virei, hein? Acabou minha energia. Dá uma respirada. Ué? Cadê? Tem 11... Siga o rastro. Aqui, aqui, ó. Ah, é rastro de mijo, galera. Olha, ó. Tem outro ali, beleza. Ué? Cadê carrinho? Vem, vamos, vou com você, mano. Pra ir mais rápido. Ali, ali, tem mais um. Tem uma galera ali, mas eu não vou me envolver nessa treta agora, não. Porque eu tô... Opa, mais um rastro aqui. A seta é pra cá. Opa, tava ali embaixo. Já vi, já vi, já vi. Nossa, moleque, passei o olho de raspãozinho. Sai, velho. Eu não quero tretar. Eu acho que passa por aqui, ó. Será que eu me enrosquei? Pô, agora eu acho que eu me enrosquei, hein, chat? Porra. Porra, me enrosquei, mano. Que fita. Peraí, eu vou voltar, então. Pô, que missão difícil, velho. Caraca. Mandou pra cá mesmo, né? Só que, ó, não pode ser pra cá. Falta, mano, falta dois negócios ainda. Achei, achei. O que? Nova missão, tirar o alvo? O que? Eu não consegui o que? Ah, entendi. Não, nada... Nossa, nada a ver, velho. Ah, mano, que horas são? Caralho, já é duas da manhã, velho. Ferrou muito. Ah, entendi. Pô, essa última marca ficou muito difícil de identificar, mano. Sai, meu irmão. Ah, ele aponta pra cá mesmo, só que... Não é pra cá também. Ah, ali embaixo, ali embaixo. Caralho, quase perdi. Será que é aqui? Eu acho que é aqui, chat. É aqui. Caraca, velho. Esse jogo é muito louco, mano. Os caras meteram... Ah, que é isso, velho? Ah, que é isso, velho? Ah, que é isso, mano? Que é isso, mano? Que é isso, velho? Surprised? We are rats. We are radical. We are radioactive. We are rats. Got it memorized? Good. Because it is also our password. Use it next time. Come. Father is waiting for you. Mano, que que, velho? Meu Deus. Nossa, é o Mestre Splinter, mano. Caralho, olha aqui. É o Mestre Splinter, mano. Vai lá, vai lá, Trixie. Desculpe, meus filhos. Nós nos encontramos em uma localidade malvada por uma eternidade. Caraca. Caraca. E aí? Você é o legendário hobos e rejeitos que desapareceu sem uma tração nos anos 80. Sim, e agora estamos de volta, e queremos a nossa revenção. Eu vejo que você conseguiu seguir a minha piscina de piscina. É maravilhoso. Você pode ser a pessoa que precisamos. Você pode andar nas ruas em broad daylight, com hardly ninguém que te veja. É verdade. Você pode agir contra o nosso comum inimigo, a forma de malha. Com suas piscinas e minhas filhas, nós vamos voltar o que é nosso. Por favor, deixa eu te contar sobre o meu plano mestre. O malha foi criado, uma máquina infernal para mudar nossas mentes e corpo. Minhas filhas descobriram, que agora está escondido na baixa, sob o seu município. Se queremos trazer tudo de volta ao normal, nós precisamos dar uma pausa sobre isso. Para fazer isso, precisamos de três coisas. Primeiro, precisamos de acesso à O malha HQ. Segundo, precisamos de acesso a qualquer segurança e personal, de longe da máquina, para que possamos pegá-la. Finalmente, a máquina própria é grande e pesada. Então precisamos de uma forma para transportá-la para a nossa base. Afinal, eu encontrei uma solução para o primeiro problema. Tem um certo policial que decidiu nos levar dentro, se pudemos ajudar ela primeiro. Nós não podemos fazer isso apenas. Precisamos de um dia-walkar para isso. Isso significa você. Por favor, se cuidar enquanto eu planejo nosso próximo passo. Trixie, escorte seu novo irmão e diga-lhe onde ir para o próximo passo. Vamos lá, big boy. Eu vou marcar onde encontrar a Lady Popo na sua mapa. Muleque, a coisa escalou muito. A coisa escalou muito. E a casa deles é muito bonitinha. Olha, tem até uma escadinha. Nossa, é muito bonitinho, velho. Que isso, mano. Cadeira de jardim. Ai, leva embora. Eu quero ela. Ah, não dá para armazenar. Ai, decoração. Nossa, que bonitinho, velho. Olha a portinha. Porra, tem uma casinha legal, mano. Bom, beleza, mano. A parada é a seguinte. Ela marcou aonde está a policial, certo? Eu, como bom mendigo, estou luteando tudo que eu consigo. Mano. Olha, tem uma treta aqui. Já vamos resolver essa treta aqui. Aqui, ó. Se liga as pombinhas. Olha a pelona, ó. Olha as pombinhas pelona. Olha as pombinhas pelona. Ih, caralho. Tome, pombinha. Ó, fugindo, 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 fugindo. Pode não, pode não, safado. Vai, tome. Tome. É nóis, irmão. Tamo junto. Vambora, velho. Salvando todos os mendigos feiosos. Bom, aí vamos para a base agora. Qual base que é essa aqui que está do lado? Ah, a base dos ratos é considerada a minha base? Ai, que legal. Não. Pô, essa aqui é uma base que vai ficar legal depois da gente mexer, mas acho que a da praia é mais legal ainda. Ah, a polícia me viu fazendo merda. Tá. Tá. É real, a gente vai fazer trabalho para uma policial, né, mano? A gente vai perder a nossa moral, né, velho? A nossa moral aí no rolê, senhoras e senhores. É isso mesmo, chat. É o seguinte, ó, mano, essa aqui vale 3,33 ou 8 sucatas de 66 centavos. Ou seja, tá quase na minha, caralho, esse bagulho aqui vale uma grana essa panelinha de ferro aqui. Manos, é o seguinte, mais um episódio. Eu acho que a gente vai continuar focando os nossos vídeos no modo campanha, muito mais do que no modo sobrevivência. Né, eu acho que faz mais sentido no final das contas, né, mano? Ah, mas Vila e Mestre eu acho que é legal. Pelo menos eu vou mostrar para vocês alguns elementos do modo survival do game. Porque, mano, é uma característica muito bacana, sabe? Depois que zerar a gente vai poder, tipo, pensar em construir, mano, casa na praia, tá ligado? E é o tipo de coisa que me parece bem legal. Uma mecânica que eu preciso entender... Ai, não, tô colocando o lugar errado, cara. É eles aqui que eu vou... Ué, gente. Ah, eu não peguei ainda, será? Ah, eu peguei. Aí, boa, foi. Então eu vou acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais, o link no topo da descrição é da playlist, ou seja, da lista de exibição. Assim você assiste todos os vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Além de... E a gente vai ter um código hoje. A gente vai ter... O código hoje vai ser meu... Quanta rataria? Nossa, que rataria é essa? Para eu saber que vocês estão assistindo o vídeo até o final. Comenta aí. Fala, mano, que rataria? Quanta rataria? Alguma coisa nesse estilo que eu vou saber. Tá bom? Manos, a gente vai parando por aqui. Muito obrigado. Tamo junto. Um beijo e é nóis. Até o próximo vídeo. E tchau.